Que pista fantástica! Patrulha Canina pronta pra ação! Vamos lá, filhotes! Essa é a corrida final! Estão todos prontos? Consigo ouvir o público na Baía da Aventura torcendo por nós! 3, 2, 1... Já! Pronto pra ação da corrida! Tá com tudo! Uhul! Uhul! Isso! Tá com tudo! 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 Só mais duas vozes! Uhul! Super espião, Chase! Uhul! 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 Tá com tudo! Uhul! Isso! 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 Tá com tudo! Só mais uma volta! Isso! Super espião Chase! Super espião Chase! Super espião Chase! Uhul! Isso! 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 Uhul! Isso! 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 O Chase está no caso! Uhul! 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 Dá com tudo! Esses filhotes estão com tudo! Parabéns! Você venceu a primeira edição da Corrida do Melhor Filhote! Galinheta e eu aplaudimos você! Eu venci a corrida! Isso pede uma comemoração na praia! Vamos! 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 Vamos!